Salve, salve amigos do Junto e Mixado, muito boa noite, Junto e Mixado aí, especial final de ano aí, bicho pegando e a casa já enchendo aí, o pessoal chegando junto, valeu Clever DJ, meu brother e parceiro aí do projeto Junto e Mixado, valeu também, meu brother Marco DJ, o Marcos também, lá de São Paulo, que sempre nos ouve aí, valeu também, meu amigo Colorado, é isso mesmo, valeu também pela presença, DJ Ronan já chegando junto aí para poder curtir o Junto e Mixado, que está sendo aberto aí por mim, DJ Gimits, e daqui a pouco aí teremos Clever DJ com seu Super 7 e também Marco DJ direto de contagem, arrebentando nesse especial fim de ano, em breve aí teremos também uma confraternização aí de fim de ano, eu e o Clever já estamos organizando, então ouvintes aí fiquem ligados porque vai ter muito som bacana para rolar e muita coisa boa para se ouvir, muita coisa boa para se admirar através dos toca-discos do Junto e Mixado, beleza? Bom, vamos de som, voltamos daqui a pouco para ter aquele papo, mandar aquele abraço, enquanto isso, eu como estou nesse fim de ano, fim de ano muito nostálgico, eu vou de Freestyle Music e na sequência aí vamos deixar rolar porque o som não pode parar, beleza? Vamos lá pessoal, valeu! Música 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, finalizando mais um bloco do Junto e Mixado. Na verdade, o primeiro bloco aí da noite. Começando comigo aí, DJ Gimitz, direto do bairro São Salvador aqui, em BH. Para todo mundo, através do portal www.juntoemixado.com.br Valeu pessoal aí, que apoia este projeto aí, que está tendo muito sucesso aí nas ondas virtuais da internet. Valeu aí, Clever DJ, um dos idealizadores desse projeto aí, que o cara manda muito no toca-disco e manda muito na informática também, com certeza. Valeu também, o Marco DJ. Valeu aí o DJ Benego. Ele que vai estar junto comigo lá no dia 20 de janeiro, no Egroove, a festa, né? Comemorando o aniversário aí do nosso amigo DJ Smart. Também vai estar lá o DJ Fulo e o DJ Vinitrix. Vai estar fazendo muito som bacana lá. Quem quiser curtir, daqui a pouco eu vou pegar o fly ali, vou dar maiores informações. É lá na região do bairro São João Batista. E vai estar muito bacana mesmo o evento. Dia 20 agora, de janeiro. Não se esqueçam, o Egroove, especial aí, aniversário do DJ Smart. Beleza? Valeu também, Renan, minha querida amiga, madrinha, Mônica Martins, lá do Rio de Janeiro, da família De Paula, do nosso querido programa Happy Hour Black. Programa que anima as noites aí, durante a semana, junto com o meu amigo DJ De Paula e também o Júlio DJ. Valeu mesmo pela presença. Valeu aí, meu amigo colorado, o DJ Ronan, o Renan também, valeu pela presença. O Lucas, a Fati também do projeto Egroove. Deixa eu ver quem mais está aqui. Bom, Léo B-Boy, o Sotec também. E os DJs aí, os demais DJs do Junto Mixado, o Brau, o Nico, o Flip J, o DJ Sorriso. Um abraço para todo mundo aí. E vamos comemorar esse fim de ano bacana, né? Já que o mundo não acabou, vamos curtir muito som bacana. Lembrando aí que eu fiz aí esse especial, esse set especial aí de Freestyle Music. É um ritmo que há muito tempo eu não tocava. E eu fiz aí alguns sets no Junto Mixado, nessa linha. E com certeza me marcou demais. Meu irmão passou aqui, curtiu o set, falou assim que eu estava voltando às raízes. Então, eu fiz questão de fazer um outro set nessa linha aqui. Porque a proposta do Junto Mixado é exatamente essa. Levar a música de qualidade até os ouvintes, né? Mixado ao vivo aí, né? Através das mãos de um DJ. Então, com vocês aí, daqui a pouco, está entrando no ar aí o Marco DJ direto de Contagem. O outro cara aqui que manda muito e domina as picapes aí do Junto Mixado. Agradeço a todo mundo aí que está na escuta. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Abraço também para o Mr. Victor. Estava com um nome diferente aqui, mas na hora que eu cliquei aqui. Mr. Victor, valeu pela presença. Bom, então vamos finalizar esse primeiro set aqui. Na hora que você quiser cortar aí, meu chapa, DJ, Marco, fica à vontade. Porque a sonoridade aqui já deu por agora. Daqui a pouco eu volto no segundo bloco aí, a partir da meia-noite, beleza? Fica à vontade e voltamos daqui a pouco. É isso aí, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí